Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo em paz. Pessoal, diante da nossa experiência, certo? Com pacientes amputados, principalmente no primeiro momento quando eles vêm até a nossa loja para fazer uma avaliação, saber como é que faz o procedimento, ok? Eu me depargo com essa situação que nós vamos falar agora no nosso vídeo. Primeiramente, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Vai lá, bora lá, inscrito no nosso canal, ative o sininho para quando cada momento que a gente publicar um vídeo você vai ser notificado, tranquilo? E por favor, se der, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Cleiton Nojosa, que diariamente nós estamos postando sempre conteúdo de prótese e óptese. Bem, pessoal, o que eu quero falar aqui diante dessa situação? Bem, como eu lhe falei, muitos anos trabalhando com prótese e óptese, quando o paciente chega para a gente marca, ó, eu quero marcar com você amanhã uma avaliação para eu saber como é que está a minha situação, ver os tipos das próteses, os valores da prótese, componentes. Então, quando esse paciente chega, um paciente ainda de membro inferior, um paciente que foi amputado apenas uma perna, geralmente eles chegam na cadeira de roda, certo? E quando esse paciente está com a gente lá, na nossa sala, logo após o seu nome, a minha pergunta vem, por que você está na cadeira de rodas? A maioria deles não sabe responder por quê e outras vezes são sinceros. Olha, sinceramente eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui na cadeira de rodas. Ah, não sei se é desleixo, ou me acomodei. E é verdade isso que acontece, certo? O paciente é amputado, já sai do hospital, na cadeira de roda, ele já se sente vencedor pela situação, né? Que ele poderia ter perdido a vida, mas está na cadeira de roda. E aí, às vezes, ele já está grato por essa situação. Assim também como os familiares deixam essa situação acontecer. Então, pessoal, se o paciente foi amputado apenas uma perninha, ele tem a outra perna para andar, para caminhar. Ele pode sair do hospital, claro, diante de várias particularidades de cada um, mas eu vejo que a maioria fica um ano, dois anos, três anos na cadeira de roda. E isso vai atrapalhar a reabilitação do paciente. Isso vai provocar umas particularidades, um encurtamento da musculatura, uma rotação externa do corpo, seja lá se é amputação transenural ou tangivial, de seu familiar na cadeira de roda. Ele sempre tem que pensar no futuro, e daqui a pouco, no futuro, é colocar uma perna mecânica, uma prótese na sua perna, e ele poder voltar a caminhar, fazer as atividades físicas, ou evitar, quem sabe, até uma amputação bilateral, caso esse paciente seja um paciente diabético, certo? E se ele ficar só na cadeira de roda, muito provável que ele vai acontecer outra amputação. Então, por favor, tira seu familiar, seu parente, a pessoa que você gosta, tire ele da cadeira de roda, não deixe ele se acomodar lá, beleza? Porque o que eu vejo, a maioria dos pacientes chegam, não sabem por que ele está na cadeira de roda. E aí, logo após a nossa avaliação, explicar toda a situação das próteses, qual o tipo, qual os valores, sempre, sempre, ele sai andando na nossa empresa, com o andador, claro, porque o andador vai ajudar muito na fase de prótetização, beleza, pessoal? Então, é isso, o que falta é esse clarecimento, passar informações para essas pessoas. Então, sai da cadeira de roda, vai logo para o andador, e daqui a pouco tem próximas etapas, e logo, logo, a prótetização vai acontecer com essa pessoa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, dá uma curtida e compartilha conhecimento, valeu? Obrigado!